Olá pessoal, vou mostrar, vou fazer mais um videozinho pra vocês, vou mostrar um trailer misto hoje Esse aqui é o nosso reloque, nossa loja Este é um trailer misto, um sistema de freio a equipe inercial É um reloque que tem 3 metros de comprimento, 70 de largura e 2 de altura Sistema de dois eixos Esse reloque ele vai ser uma imobiliária móvel Fechadoras e inox, nós trabalhamos toda a nossa linha de cordão, acabamento sem alumínio A interna dele, como ele é um trailer misto, ele tem duas janelas, duas portas traseiras O Cleide pediu a sua área no mini xadrez Vou mostrar as portas traseiras pra vocês As nossas portas traseiras são feitas no mesmo sistema de caminhão Totalmente inox, as fechadoras Sinalização em LED Esse reloque já tá bem emplacado, a gente oferece serviços de emplacamento para os clientes do inglês Mais um loque de interna Fazemos o tamanho que vocês precisam Sob medida E a qualidade vai te surpreender Obrigada